E aí, depois de você, depois de comigo, quando eu fui no morro, eu não precisava, eu queria fazer o entorno, cara, eu acho que foi isso. Vai, pô! Nem mexer! Vai, pô! Nem mexer! Vai, pô! Vai, pô! Vai, pô! E aí, depois de você, depois de você, depois de você...